Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Thriller TV. Não esqueça de avaliar o vídeo com o like e deixe também a sua inscrição se ainda não está inscrito aqui no canal. Corpo do ator Jeff Machado, da novela Reis, é encontrado em baú concretado no Rio de Janeiro e família se manifesta. Nesta segunda-feira, dia 22, a Delegacia de Descoberta de Paradeiros DDPA encontrou o corpo de Jefferson Machado da Costa, que estava desaparecido desde o dia 27 de janeiro. De acordo com o G1, foi possível identificá-lo através de uma análise das digitais do ator. As autoridades acharam seus restos mortais queimados e amarrados dentro de um baú de madeira, enterrado e concretado a dois metros de profundidade, em um terreno em Campo Grande, na zona oeste do Rio de Janeiro. Jairo Magalhães, advogado da família, confirmou as informações. O corpo foi encontrado na segunda-feira, em uma casa em Campo Grande. Está confirmado desde ontem, dia 23, no final do dia, pela perícia da Polícia Civil do Rio de Janeiro, que o corpo é dele. A família foi avisada por mim agora. Fecha aspas. Declarou ele. Os familiares do artista receberam a notícia na manhã desta quarta-feira, dia 24. O advogado ainda disse que os entes mais próximos estão indo para a cidade de Carioca para resolver as burocracias necessárias e poder levar o corpo para Santa Catarina. A causa da morte de Jeff ainda não foi revelada, bem como as motivações para esse homicídio. A família comunicou o falecimento do astro, que fez parte da novela Reis, da TV Record, através das redes sociais. Abre aspas. É com muito pesar que informamos que o Jeff foi encontrado no dia 22, sem vida. Jefferson foi assassinado, fria, brutalmente, por pessoas invejosas, maldosas e, claro, sem escrúpulos nenhum. Fecha aspas. Em breve daremos mais informações. A polícia de Paradeiro, do Rio de Janeiro, fez um trabalho excelente. Muito obrigada a todos que ajudaram com cada pequeno detalhe. Oremos. Pensamentos bons é que o Jeff precisa agora. Fecha aspas. Concluiu esse texto. Jefferson Machado desapareceu no final de janeiro. Após sair de uma casa em Campo Grande, no Rio de Janeiro, a família passou a desconfiar após uma ONG entrar em contato para informar o suposto abandono dos oito cães do ator. De acordo com a organização, dois deles foram encontrados sem vida, enquanto um estava desaparecido. Os parentes do artista também informaram que, em dado momento, Jeff não atendia mais as ligações, alegando estar com problemas no aparelho móvel. Posteriormente, ele já não respondia mais, nem mesmo com mensagens de texto. Entretanto, os últimos recados encaminhados para seu celular causaram estranheza nos familiares, visto os erros de português constantes, algo que não era feito pelo ator, que também era jornalista. Portanto, sabia escrever muito bem, se comunicar muito bem. Recentemente, em uma entrevista à revista Quem, a mãe do ator, Maria das Dores, admitiu que ainda tinha esperanças de reencontrar o filho com vida após meses desaparecido, o que, infelizmente, não foi possível. Ele foi encontrado nesta última segunda sem vida. Finalizando o vídeo por aqui, não esqueça de avaliar o vídeo, compartilhe com alguém e deixe também um comentário com a sua opinião. Tchau, tchau e até a próxima!